E eu até já fiz café pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby fica, a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar Ela falou que nada é tão bom quanto Ser amada por alguém que sabe o que ela quer Falou que sempre cultivou o amor Mas que sempre colheu aquilo que nunca plantou Falou que brigou com seus pais que a vida tá de mágica Ela só quer viajar pra algum lugar longe de todo mal olhado Que mal olhado vem bem olhado e permaneça do seu lado E ela me falou que hoje o patrão Viu pra cima novamente todo mundo ser bom Como se seu valor tivesse na planilha do trabalho Do inventário do seu tal, esquece que tem o mundo na mão E eu falei pra ela que esse mundo gira Falei que os verdadeiros sabem que são de mentira E que esse mundo é como uma roda gigante Onde quem tem embaixo sempre vai ter seu momento de tensão E eu até já fiz café pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Tem que esperar Baby fica a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar E eu até já fiz café pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Tem que esperar Baby fica a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar E disse que gosta do drive Da minha voz E quer me guardar no pendrive Pra gente fica só Quando do caos e perto da plenitude Eu disse querida Dona isso o mundo A vida vem após E se na vida a gente não se encontrar Vão dizer que não era pra ser Mas nem vão me escutar Deixa pra lá E falar não faz acreditar Nosso mundo tá mais blindado Que os funk do seu ar Mas tá tudo bom Quando ela colar E eu até já fiz café pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby fica a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar Eu até já fiz café pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby fica a gente faz um funk Mas amanhã a gente tem que trabalhar Eu até já fiz café pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Eu até já fiz café pra tu não vir me falar E aí